Olá amigos do canal Dicas do Rádio, aquele abraço. Estamos chegando com mais matérias, com mais notícias aqui em nosso canal. A princípio, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, nos ajude de qualquer lugar do Brasil. Se inscreva no canal Dicas do Rádio, notícias, informações, histórias, dicas, muitas novidades aqui no canal, soltamos diariamente. Então se inscreva em nosso canal, tá certo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude! Olha aí, a matéria de hoje, a matéria de hoje em nosso canal, exclusivo, em 24 horas, de 605 pessoas testadas, 243 positivaram para a Covid-19 em Petrolina. Já era de se esperar. Em 24 horas, de 605 pessoas, realizaram testes da Covid-19. 243 testaram positivo. As informações foram repassadas com exclusividade. É, rapaz, é muito complicado. Então mantenha cuidado, gente, mantenha cuidado. A atenção básica de Petrolina foi repassada pela diretora de atenção básica de Petrolina, a Lorena Andrade. É normal, nesse período, aparecerem sintomas gripais. Nesse aumento de pessoas procurando por testes, já era esperado. Mas também depois, os resultados saem positivos. Mas são casos leves. Isso é resultado da vacina contra a Covid-19, ressaltou Lorena Andrade. Pois, gente, mantenha cuidado. Mantenha o cuidado, mantenha o distanciamento, use álcool gel, tá certo? Depois dessas festas, era normal, já era de se esperar aparecer a tamanha de explosão de pessoas testando positivo. Tá certo? Então use o seu álcool gel, o álcool, mantenha o distanciamento e use máscara. Tá certo? Se inscreva aqui em nosso canal, canal Dicas do Rádio, notícias, informações, histórias e dicas. Se inscreva em nosso canal. Ficamos muitos felizes. Até o próximo encontro!